Sexo verbal não faz meu estilo Palavras são erros e os erros são seus Não quero lembrar que eu erro também Um dia pretendo tentar descobrir o que é mais forte, quem sabe mentir Não quero lembrar que eu minto também Eu sei Eu sei Feche a porta do seu quarto, porque se toca o telefone Pode ser alguém com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos que fugir sem você Mas não, não vá agora Quero honras e promessas, lembranças e histórias Somos pássaro novo Longe do ninho Eu sei Eu sei Eu sei Melhor do ninho Eu sei Tchau, tchau.